Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Marina E bem, hoje eu só vim dar um aviso rapidinho, beleza? Rapidinho Que amanhã vai sair vídeo novo E eu vou tentar gravar dois vídeos por dia Ou talvez três E... gente E... Hoje não saiu vídeo, mil desculpas, tá gente? Porque... No PK-XD, hoje o PK-XD Eu tava jogando bastante, porque eu tava tentando conseguir esses pets novo E amanhã vai sair o vídeo Que é uma surpresa E será que eu consegui os pets, galera? Vamos ver Mas eu prometo amanhã sair vídeo Se não sair Eu não tiver postado até nove horas da noite Vim aqui me cobrando lá na comunidade Que eu vou tá vendo e vou me lembrar de postar o vídeo De gravar, né? Porque eu gravo e posto na mesma hora os vídeos, tá gente? E gente, meu celular tava muito cheio E sabe aquela recompensa do Quartelanje do PK-XD? Tava tentando conseguir O que aconteceu? Eu tive que apagar todos os apps que eu fazia minhas capas E agora os vídeos, infelizmente, não vão ser mais editados Mas... Eu espero que vocês me entendam E eu já volto Mas o app que eu tô usando pra gravar é a câmera E pelo sensor me dá pra cortar E eu já volto Bem, gente, voltei aqui E... Gente, me ajudem a chegar A mil novecentos inscritos Por favor, gente Falta menos de... Se eu não me engano, falta menos de dez inscritos Eu não sei Porque já... Como eu tenho mais de mil inscritos Eu não consigo ver quantos inscritos eu tô Só aparece Mil... Oito... Não, peraí Um... Peraí, eu acho que é um Não sei, gente Tem que colocar o vídeo Então é isso Um vídeo bem rapidinho Só de dois minutos E só pra dar esse aviso Um beijão Beijo E... Tchau